E aí, turma! Sorte, sorte, sorte para todos em 2022! Então, gente, eu fiz um prêmio para a porta-panela, não foi? Para vocês colocarem na mesa de Natal e no final de ano, para terem sorte no próximo ano, não foi? Então, a Ana de Curitiba falou, Cláudia, por que você não aumenta e faz um tapete? Eu falei para ela, se eu tivesse vontade, eu faço! Então, me dê uma montadinha e vamos agora fazer esse treino. Aumentei aquele molde, que vocês podem ver, aquele molde no momento, na minha página no Face, que é no meu grupo, tá lá. Então, peguei aquele pequenininho e fiz um maior. Quem quiser o molde também, é só acessar meus links aqui, que vai para mim, meu grupo no Face e meu grupo no Zap, que lá vai ter em foto, não em PDF, tá, gente? Em foto, o nosso treino que eu vou fazer agora, tá? E, Ana, um beijinho para você, tá bom, no seu coração, tá ok? Tem mais ideias? Manda para mim, que eu adoro ideias novas, tá? Então, vamos ao passo a passo? Vamos? Bom dia, para quem é do dia, boa tarde, para quem é da tarde, muito boa noite, para quem é da noite. Aquele é todo que vai lá se apresentando para mais um passo. Bem, vocês sabem que esses últimos dois anos não tem sido um passo para ninguém, né? No caso da Covid aí, a pandemia. Então, para a gente começar o ano, vamos fazer um tapete trevo. Gostaram, não gostaram? Então, eu fiz essa semana para você colocar na sua mesa um... Porta-panela quente, tá? Para você botar em cima da sua mesinha, para ficar lá lindo, para te dar sorte. Vamos colocar agora, porque esse aqui você só vai colocar no Natal, né? Porque ele foi feito nas cores do Natal. Então, para você usar todos os dias e principalmente no dia 31, vamos fazer um lindo tapete para você colocar aos pés da sua cama com um trevo, tá bom? Então, esse trevo, ele vai medir 49... Sendo que aqui, ó, do caule até aqui ele tem 50, tá? Daqui para cima ele tem 50. Então, ele está com mais ou menos isso, 50 centímetros, vamos mostrar assim, de diâmetro, tá? Se você quiser fazer maior, aí você vai ter que aumentar esse aqui. Eu fiz um maior aumentando esse aqui. Como é que eu fiz? Ah, gente, só Deus sabe. Eu não tenho a mínima ideia de como é que eu consigo chegar a esses desenhos. Para vocês verem, ó, aqui, ó, é tudo emendado, tudo colado. Eu vou cortando, vou tirando, vou colocando, tá? Eu não sou nenhuma exímia desenhista, não, mas pelo menos eu tenho uma noção de como é que faz. Não tem nem como ensinar isso para vocês, tá? Como eu falei para vocês, qualquer desenho vocês tiram de um quadrado, tá? Trevo é verde, então eu estou fazendo nesse verde aqui, ó, tá? Ele é um verde manchado. Então, eu estou fazendo nele. Vou cortar aqui, não precisa ser certinho, gente. Se vocês quiserem cortar certinho, vocês cortem. Como vai ter que ser quiltado, então a gente corta sempre um pouco maior. Porque quando a gente quilta, isso diminui, tá? Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações para vocês saberem tudo que eu posto. Quer esse molde? Quer? Então, ele vai estar em foto, porque ele não vai estar em PDF, tá? Ele vai estar em foto no meu WhatsApp, tá? No meu grupo de WhatsApp e no meu grupo no Facebook. Quem me acompanha pode pegar o molde. Agora, gente, é quem está me acompanhando, tá? Ou quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Por quê? Porque eu deixo só uma semana. Depois de uma semana, quem me acompanha, pega. Quem não acompanha, babou. Quem for ver daqui a um mês, dois meses, tá? Esse vídeo aqui. Então, você vai ter que comprar ele no caderno de moldes, tá bom? Então, eu vou cortar aqui, ó. Dando um espaço aqui maior. Tá? Ah, e os links para vocês entrarem no grupo e no meu... Fez, tá tudo aqui embaixo. É só rolar a barra, tá? Que vocês vão... Vão direto para os meus grupos. Ó, vamos cortar aqui. Vou subir aqui um pouco aqui agora. Para cortar aqui embaixo. Ó, o caule, tá vendo, ó? Então, tem que cortar aqui um pouquinho maior aqui. Estou ensinando vocês aqui, ó. Que não precisa fazer nenhum tipo de corte exemplar, não, tá? Pode ser na tesoura. Tá bom? Ó. Como eu falei para vocês, toda forma sai de um quadrado. Pronto. Já tirei aqui. Tá? Agora, eu vou colocar a manta. Nesse quadrado que nós vamos fazer um quilte. Gente, eu vou fazer um quilte reto. Porque, gente, eu não sou exímia nenhuma em quilte, não, tá? Anda com sentido e tem tudo de quilte. Eu não. O meu negócio é inventar essas coisas doidas aqui, tá? A minha praia é outra. Não é quiltar nem fazer patchwork com blocos super elaborados, não. A minha praia é essa aqui, ó. Criar essas coisas doidas aqui para vocês. Tá certo? Então, vamos ter sorte agora em 2022. Número par. Vamos começar com o pé direito, com o trevo, para a gente pisar todo dia. Que a gente sair, acordar e botar o pezinho no chão. Tá certo? De preferência, faz dois, tá? Você pode acordar de um lado, levantar de um lado ou levantar do outro. Então, vamos lá. Vou botar a manta aqui. Vou trabalhar com a manta R1. Tá? Ou R2. Tanto faz, gente. A R1 ou a R2. Tanto faz. Vou aderir ela aqui. Vou cortar e vou aderir ela aqui. Pronto, turma. Já coloquei, ó. Tá? Você pega o ferro, coloca, demora a conta de 1 até 10 e vai andando devagarinho, tá? Isso aqui é paciência para você aderir isso aqui. A cola tem que soltar para você poder colar, tá? A parte que tem cola é a parte áspera. Tá bom? Não é uma cola assim, muito cola não, tá? É uma cola. É uma cola fraca, tá? Então, você tem que ter cuidado no manuseio. Aqui, gente, vocês podem fazer, ó. Cute assim, ó. Tá? Ondulado. Pode fazer o reto, tá? Pode fazer o caminho de bêbado. Pode fazer o que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer um aqui meio doido aqui. Ó. Lápis. Esse lápis aqui, gente, ele apaga com ferro também, tá? Quando você coloca o ferro, ele apaga. Tá? Então, ó. Vou fazer aqui linhas aqui. A régua não vai até lá em cima, mas não tem problema. Deixa eu ver se vai sair aqui, ó. Sai. Vou fazer linhas de 4 em 4 centímetros. Ó. Pra ficar um negócio bacana. Vou fazer aqui, ó. Esse cute com uma linha de bordar verde escuro. Que eu quero que sobressaia um pouco. Tá? Tá? Se você quiser que ela sobressaia mais ainda, você pode fazer com cinza. Tá? Depois de eu fazer essas linhas aqui, eu posso fazer linhas ao contrário também, gente. Isso vai dar de vocês, tá? Se você quer fazer mais, vai ficar um biscoitinho bonitinho. Tá bom? Mas... Vou passar um ponto reto aqui com um ponto largo. Gente, não mexa na tensão da linha. Você vai mexer no tamanho do ponto. Tá? Pra ficar um ponto um pouquinho mais largo e ele sobressair aqui. Então, vou fazer isso, quiltar isso aqui e já mostro pra vocês. Gente, é ponto reto, tá? Você não vai mexer em nada na máquina. Só no tamanho do ponto. Se o tamanho é desse tamanho, você vai botar um pouquinho maior. Bem, gente. Ó, já fiz aqui o quilt, tá vendo? Coloquei um verde escuro. Não apareceu muito, mas a ideia era essa mesma. E atrás eu coloquei branco. Tá? Vou agora aqui, ó, pegar o meu trevo e vou desenhar ele aqui. Por quê? Porque eu preciso delimitar, porque eu tenho que fazer aqui uns rãs, umas puxadas assim, que é da folha. Então, eu tenho que delimitar a minha área. Tá? Então, vou desenhar ele aqui. Tá? Porque eu preciso delimitar a minha área aqui, ó, aonde eu vou fazer a ramagem dele. Tá bom? Então, vamos lá. Tem que fixar bem, porque pra ele não escapulir. Então, vamos aqui, ó. Fixar ele aqui. Ó. Não precisa, gente, encher de alfinete não, tá? Só o suficiente. Canetinha que apaga, tá? Ó. E agora eu vou desenhar ele aqui, ó. Ó. Todinho, tá? Bem, então, ó. Fiz a volta dele toda. Marquei o meio, tá? Aqui, ó. Fui aqui e marquei o meio. Tá bom? Ó. O meio. Agora eu preciso fazer, ó, um puxado aqui, ó, que seria... Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que seria esse puxado aqui que eu vou fazer. Ó. Tem que vir aqui, ó, e puxar aqui assim, ó. Ó. Tá? Aqui, ó. Entendeu? É a mão livre mesmo, gente. É de vocês mesmo que tem que fazer isso. Tá bom? Não vem... Não vou vir aqui embaixo, não, ó. Vou vir aqui, ó, mais ou menos aqui. Deixa eu botar aqui mais ou menos um círculo. Aqui, ó. Mais ou menos aqui um círculo pra eu ter uma limitação aqui. Qualquer coisa, vocês cortem um círculo aí qualquer aí pra botar aqui no meio. Ó. Pra eu poder fazer, ó. Aqui é o meio, não é o meio. Então, eu tenho que fazer aqui assim, ó. Ó. Tá vendo? Mais ou menos isso, gente. Ó. Pronto. Tá? Ó. É isso. Vou fazer isso aqui, gente, em preto. Tá? Por quê? Porque eu quero que sobressaia. Se eu fizer em verde, não vai ficar muito bom. Eu vou fazer um pontinho de zigue-zague aqui. Você pode fazer um ponto de bordar. Você pode fazer um pontinho que você quiser. Tá? Tá? Então, só vou fazer essa parte aqui, ó. Tá? Tá? Já tá marcado. Venho com o forro e costuro em cima. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, turma. Fiz aqui, ó. Fiz um círculo aqui. Não ia fazer não, mas decidi fazer. Vocês sabem que comigo o negócio é assim, né? É. Eu passei uma linha aqui, mas não precisa, gente. Tá? Porque nós vamos fazer com viés. Eu não vou fazer desvirando. Por quê? Porque aqui é muito... É muito... Muita dobra. Se tivesse uma parte reta, aqui não daria pra desvirar. Se tivesse uma parte reta, eu faria desdobrando. Desvirando, mas como não é... Então, o que que eu vou fazer, gente, ó? Embaixo, vocês vão colocar um tecido grosso, tá? Brim, jeans, qualquer coisa grossa. Tá? Vai colocar aqui. Se fosse do... O... Se a manta fosse resinada dos dois lados, agora era só chegar e bater o ferro. Tá? Como ela não é resinada dos dois lados, eu vou precisar usar... A cola temporária ou alfinetar bem alfinetado. Tá bom? Pra que quando eu passar aqui em cima, ó, a costura aqui em cima, o tecido de baixo não escorregar. Tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó... A cola. Ó. Como eu já tenho aqui, ó, a área aqui, ó... A gente cola uma parte. Uma parte. Ó. Colo uma parte. Tá vendo, ó? Esse tecido é claro, tá parecendo preto, tá vendo? Tá vendo? Eu devia ter feito aqui embaixo com a linha branca, mas eu fiquei com medo. Por quê? Porque se essa linha aqui puxar, a branca viria aqui pra cima. Por isso que eu fiz com preto. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Vocês fazendo com jeans ou um brim, não vai aparecer. Ó. Agora, gente, só pegar e passar em cima aqui do risco que a gente fez. Tá bom? Bem, tô bom. Passei, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou cortar. Deixando, ó... Meio centímetro de distância da linha onde eu passei. Tá? Simplesmente isso. Meio centímetro. Ó. Meio centímetro de distância da linha onde eu passei. Turma, me empolguei fazendo que esqueci de gravar pra vocês. Parei aqui, ó. Parei de costurar aqui, ó. Falei, caraca, não gravei. Hi, hi, hi. Ó. Recortei, tá vendo, ó. Com meio centímetro. Recortei ele todinho com meio centímetro. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó. Peguei o viés. Ó. Viés comum, gente. Ó. Dobra ele no meio. Marca. Faz a marcação dele todinha. Tá? Pra eu não fazer uma emenda aqui pra ficar difícil. Então, o que que eu resolvi fazer? Comecei aqui. Vou terminar aqui. E quando chegar nesse pedacinho, vou pegar um pedacinho e colocar aqui com as duas partes dobradas. Entendeu? Aí faço um acabamento pra não ficar uma coisa mais complicada de fazer um acabamento. Porque tem muita curva, né? Então, eu vim colocando ele, ó. Ó. Você vai colocando. Ó. Dobradinho. Você vem, ó. E vai colocando. Deixa eu dar o pulinho do gato aqui, ó. Do meio aqui pra vocês. Pera aí. Deixa eu chegar aqui, ó. Que essa curvinha, ela é um pouquinho mais difícil de fazer. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Quer entrar em contato comigo, adquirir minha calculadora, quer adquirir meus moldes? Só rolar a barra aí embaixo, tá? Quer comprar algum material meu? Mando pra qualquer lugar do Brasil, tá? É só rolar aí embaixo e entrar no meu zap que vocês falam comigo. Tá certo? Então, ó. Quando chegar aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um biquinho, ó. Ó. Um passando por dentro do outro, ó. Ó. Aqui, ó. Aí vai ficar essa dobra aqui, tá vendo? Gente, não tem bicho de sete cabeças nenhum. Ó. Tá aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Bota aqui um grampinho e continua. Tá certo? Aí, ó. Coloquei um ponto de zigue-zague. Porque, gente, esse negócio de você ter que acertar em cima e acertar embaixo é complicado, né? Então, o que que eu faço? Eu boto um ponto de zigue-zague que eu tenho certeza que vai pegar aqui e vai pegar aqui. Tá? É... Pra você colocar um ponto reto aqui, você tem que ser muito boa na costura, mas muito boa mesmo. Eu ainda não sou muito boa na costura, não, tá? Mentira, gente. É que precisa de muita paciência. E eu sou meio elétrica, né? Vocês sabem disso. Eu sou meio elétrica. Então, não adianta. O zigue-zague é o melhor pra mim. Fica um acabamento bom de um lado e do outro. Tá vendo? Ó. Sem problema nenhum. Tá bom? Então, vou terminar aqui e já mostro ele prontinho pra vocês. Tá bom? Pois bem, gente. Vocês viram o trevo? Viu como é que eu desenhei? Viu como é que são meus mãos? Uma loucura, né? Nem sei se vai que sai alguma coisa daqueles meus desenhos macabros. Pois bem. Gente, eu fiz o trevo, né? Mas, no final das contas, vocês sabem que eu vou fazendo junto com vocês. Aí, se der certo e der errado, eu não sei o que der. Deu certo, mas não gostei muito, não. Não sei se vocês gostaram. Coloca aqui embaixo se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, tá? O que aconteceu? Eu não gostei de ter colocado aquele círculo no meio. Eu acho que ficando sem o círculo, sem o que eles não, ia ficar muito bom. Então, você pode fazer sem, tá bom? É isso aí. Não deixem compartilhar, se inscrever. Gente, no meu calcinho, ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Sabem seguir no Instagram, no Facebook, tá? Tem tudo aqui embaixo. Quer minha calculadora? Quer o meu caderno de molde? Acessa aqui, tem meu telefone pra vocês entrarem em contato comigo. Quer comprar alguma coisa minha? Acessa aqui também que eu mando pro Brasil inteiro, tá bom? Tô fazendo agora uma propaganda aqui no Herói, tá? E fora o Desartes Rita Sumpção, eu estou lá com parceria com a minha amiga Ivoneide, tá bom? Então, se vocês quiserem algum produto também da loja, é só entrar em contato que a gente manda pra qualquer lugar do meu prazo, tá bom? Então, vamos ao que interessa? É agora, é agora, é agora, olha. Tá bom. Mas se você gostou, dá um like, ó. O que vocês acharam do meu trevo? Hein? Eu acho que poderia ficar sério. Ou fazer interesse, não sei. Eu preferia ser, né? Atrás, como é que ficou, tá? Olha o meu viés, acabado tudo direitinho, bonitinho, né? Então, essa sorte aqui, eu desejo pra você que tá me acompanhando. Eu desejo pra você que entrou agora. Eu desejo pra você que está sempre comigo, tá certo? Então, muita sorte pra você, hein, Doudinha? Vinte, dois, tá certo? É isso aí, gente, olha a foto. Vou fazer uma foto. Ah, 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 gostaram, né? Então, é isso aí, ó. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Obrigado.